Os três primeiros classificados do Campeonato dos Açores de Futebol venceram na oitava jornada. O líder Lusitânia goleou no João Paulo II o Sporting Ideal por 6-0. Canto marcado à maneira curta, minuto 10, estava em construção o primeiro da goleada imposta pelo Lusitânia. Ninguém na marcação, três para a finalização, Juan Mosquera a saltar mais alto. Uma festa que iria repetir-se várias vezes. O Lusitânia até poderia ter marcado o segundo por Agúnua, ao minuto 18. Chega aos 25, foi quase uma repetição. Outro central, agora Ian Mosquera, assiste Patrick para o 2-0 com que se atingiu o intervalo. Demoraram bastante para regressar para a segunda parte os jogadores do Ideal. A equipa continuou apática. Lusitânia em plano elevado com a bola nos pés. Faz o 3-0 aos 57, Camilo Duran, Afonso Silva, Bavikson e depois Patrick. A servir Camilo Duran, um belo desenho ofensivo do Lusitânia. Quanto ao Ideal, registamos apenas este livre direto de caloura aos 67. Aos 69, 4-0. Outra vez Camilo Duran, leva tudo à frente e remata para bizarro na partida. Biz também para o reforço Caio Filipe, minuto 80. Madá Pereira, assiste Bavikson e Caio a trabalhar na grande área para o remato cruzado que deu a mão cheia. A meia dúzia chega aos 85. Cruzamento de Madá Pereira. Caio teve apenas de encostar. 6-0. Incontestável. O triunfo do Lusitânia continua invicto na liderança.